E aí, Abilho, chegamos em dezembro. De festas, com fraternizações. E vocês de casa, já pensou aonde passar essas festas? Com a sua família, com a tua empresa? Eu sugiro a vocês que o seu período gordo aqui em Jacareí, restaurante tradicional e tá preparado pra atender. Estou certa, né, Abilho? Exatamente. Estamos esperando vocês. Podem desligar, fazer a reserva. Podemos já culminar num cardápio. Isso é bom. Já com preço fixo. Temos estrutura, assim, dois salões, dois estacionamentos, uma nubrista, casa climatizada. Quer dizer, tudo pra deixar você muito confortável. Tudo pro seu conforto. E que horário? A gente trabalha normalmente das 11h30 à meia-noite. E dia 24 de dezembro e do dia 31, nós vamos trabalhar só na hora do almoço. No dia 25 e no dia 1, nós estaremos funcionando à noite. E com uma equipe muito especial, viu, gente? Exatamente. Equipe maravilhosa. Inclusive, queria agradecê-los, todos esses colaboradores, todos os nossos clientes, amigos. Tenham um ótimo Natal, um gordo ano novo. Que Deus abençoe a todos. E no ano que vem estejamos aqui novamente. É isso aí, chupria do gordo. Vem.